Eu acabei de receber o diagnóstico do meu filho, tô completamente perdida e angustiada. Maíra, por onde eu começo? Você caiu aqui nesse vídeo porque procurou no YouTube palavras-chave relacionadas ao autismo, ou você tá desconfiada do seu filho, ou você recebeu o diagnóstico, alguém falou pra você, um médico, um profissional especialista, disse sobre transtorno do espectro autista e é por isso que você chegou até aqui. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga e neurocientista infantil especializada em autismo e tô aqui pra ajudar vocês a estabelecerem o melhor vínculo humanizado com as suas crianças e aprenderem a proporcionar estímulos pra elas de um jeito que ajude no desenvolvimento delas e que ainda seja motivador, agradável, legal, que gere bons sentimentos em vocês e nos seus pequenos. Contem comigo pra isso, tem uma série de vídeos e de cursos online que você pode começar a fazer e já se capacitar. Por onde você começa? Buscando uma equipe terapêutica de especialistas no assunto pra que possam fazer uma avaliação comportamental, do repertório comportamental. O que que é isso? Entender se o seu filho tem atrasos e quais são eles, de quais áreas eles são e te ensinar como você pode, em casa, ajudar essa equipe a ir buscar esses atrasos a ir buscar buracos no desenvolvimento do seu pequeno que ficaram pra trás e que por causa disso, hoje, você consegue perceber atrasos e diferenças entre ele e as outras crianças da mesma idade. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação comportamental. Procurar um especialista que saiba fazer isso, uma equipe que geralmente é uma equipe de psicólogos comportamentais sempre, sempre, sempre capacitados em ABBA. Fono também pode e ajuda muito, assim como a TO. Dependendo da idade, a gente também já vai precisar de um pedagogo na equipe. Mas o primeiro passo é fazer essa avaliação dos comportamentos, medir e entender das fases anteriores quais foram as lacunas, o que passou que o seu filho não se desenvolveu, que não preencheu pra que esses atrasos ficassem tão aparentes hoje. E aí, você começar a fazer um tratamento comportamental baseado na ciência ABBA, baseado no modelo Denver de intervenção precoce, baseado em neurociências, que pode, dentro do consultório, com esses profissionais especializados e sempre capacitados em ABBA, que podem promover estímulos pra que o seu filho recupere atrasos e tenha mais autonomia e independência. Vocês, pais, precisam e precisam muito estar capacitados, porque as pesquisas mostram que é muito melhor o resultado quando os pais sabem o que fazer, contribuem para o tratamento, complementam essas horas de terapia em casa. Então, pais, se capacitem, peçam ajuda, porque vocês precisam estar bem e a gente sabe que é uma sobrecarga muito maior do que ter um filho com um desenvolvimento típico, que não tenha autismo, que não tenha déficit de atenção, que não tenha atrasos. Uma criança com essas características, com essas dificuldades, elas precisam muito mais dos pais e geralmente tem também alguns transtornos do sono associados, transtornos de hiperatividade associados. Então, a gente sabe que a sobrecarga pra esses pais é muito maior. Então, peça ajuda, cuide do relacionamento de vocês, pais, um com o outro, cuidem da sua própria saúde física e emocional. Então, não deixa pra um segundo momento, porque a tendência é pensar eu não quero mais saber de nada, não quero mais saber de mim, não quero mais saber do meu marido, não quero saber de ninguém, eu só quero que meu filho melhore. Se meu filho estiver bem, eu vou estar bem também. Só que ele vai precisar de você por longo prazo, pra ajudar no tratamento. E o seu bem-estar se reflete diretamente na melhoria e na evolução do seu pequeno. Esses são os primeiros passos, vamos falando mais sobre os próximos nos vídeos posteriores. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho